E a gente fala agora sobre o João Felipe, um jovem de Águas Claras, foi dado como desaparecido, o rapaz teria fugido de casa, foi para Manaus e chegou a ser preso lá pela polícia do Amazonas. Hoje ele voltou para casa e o repórter Andrei Elber conta mais para a gente ao vivo essa história. Andrei. Oi Simone, boa tarde a todos que nos assistem, que estão conectados também pelo Facebook. Que história, hein Simone? Esse jovem de 18 anos não dava notícias à família desde o dia 15. Foi justamente nesse dia que ele foi flagrado com drogas e preso em Manaus, no bairro Monte das Oliveiras, que fica na região norte do estado do Amazonas. O João Felipe, então, foi liberado no dia seguinte, depois de passar por uma audiência de custódia, só que nessa audiência ficou combinado de que ele teria de se reapresentar à justiça no último dia 23, ou seja, na quinta-feira passada. O que ele não fez. A partir daí, a polícia do estado também não teve mais contato com o rapaz. Só que hoje a gente ligou para os amigos da família do João Felipe e eles confirmaram para a gente que o garoto já está em Brasília, chegou nesta manhã no DF e já voltou para casa. E segundo esses amigos, o rapaz pretende se apresentar à polícia daqui, só que agora na companhia de um advogado. E só para deixar mais claro para o pessoal em casa, a mãe do João Felipe, a dona Cátia Maria, ela conversou com a gente na quinta passada, gravou com a gente, só que a gente ainda não tinha soltado a matéria. Ela, inclusive, fez uma campanha na internet para encontrar o filho, contratou até advogado particular para localizá-lo. E ela admitiu nessa conversa que o filho já vinha tendo alguns comportamentos estranhos há algum tempo. O garoto, inclusive, tinha abandonado a escola no ano passado e, no dia 15 de outubro, resolveu sair de casa e contou para a mãe que, a partir dali, ficaria na casa de amigos em Goiânia. Só que acabou parando em Manaus, onde supostamente iria encontrar uma namorada virtual, suposta companheira, que ninguém da família ou quem é mais próximo do rapaz sabe exatamente quem é. O fato é que o garoto responde ainda a um processo criminal e agora esperar para ver o que a polícia daqui vai fazer com esse garoto. Enquanto isso, a mãe do garoto, que paga aí no fim das contas, sofre, né? Volto contigo, Simone. Obrigada, Andrei. Ela sofria antes porque o filho estava desaparecido e sofre agora com as consequências das atitudes desse filho. Obrigada.